Amanhã Amanhã Se não tiver teu abraço Se penso não sei o que faço Sua falta me fará sofrer Amanhã Cada estrela será o momento E a saudade que corre no peito É pequeno pra tanto amor Pois agora sou feliz e vou dizer Que esse dia de amanhã há de chegar Me dá um abraço Presente na lua Mas se um dia você deixar De sentir esse amor por mim Vou te levar No meu pensamento É... Mas se um dia você deixar De sentir esse amor por mim Vou te levar No meu pensamento Amanhã Amanhã Se você for embora Tem arte de amor agora Pra me conquistar de vez Amanhã Se não tiver teu abraço Se penso não sei o que faço Sua falta me fará sofrer Amanhã Amanhã Cada estrela será o momento E a saudade que corre no peito É pequeno pra tanto amor Pois agora sou feliz e vou dizer Que esse dia de amanhã há de chegar Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Presente na lua É... Mas se um dia você deixar De sentir esse amor por mim Vou te levar Do meu pensamento É... Mas se um dia você deixar Você deixar De sentir esse amor por mim É... Vou te levar Do meu pensamento Lalaia 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 Do meu pensamento Pensei um diário Você não poder Lalaia 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 Meu pensamento amanhã